Em seu relatório anual, a organização Human Rights Watch denunciou o aumento de agressões contra defensores da Amazônia no Brasil. A ONG pediu ao governo do presidente Jair Bolsonaro para adotar medidas decisivas contra as redes criminosas que estão destruindo a floresta amazônica, ameaçando e atacando defensores da natureza, incluindo agentes públicos e moradores de comunidades locais. Dados preliminares mostram que, de janeiro de 2019, quando Bolsonaro assumiu o cargo, até dezembro, o desmatamento da Amazônia aumentou mais de 80% em relação a 2018, enquanto o número de multas ambientais diminuiu 25% entre janeiro e setembro. Os atos de intimidação de grupos criminosos na Amazônia aumentaram significativamente em 2019, segundo a ONG, baseando-se em testemunhos de autoridades e moradores locais. Somente em novembro e dezembro, três indígenas foram mortos, afirma o documento. A organização também denunciou o que considera a adoção de políticas contra os direitos humanos em questões relacionadas à liberdade de expressão e à sociedade civil. A ONG alertou em particular contra o projeto de lei que trataria automaticamente como atos de legítima defesa as mortes causadas por ação policial ou pelos militares armados, se executados contra alguém que porte uma arma de forma ostensiva ou se envolva em outros atos criminosos. Segundo a Human Rights Watch, mesmo sem essa lei, a polícia do Rio de Janeiro matou 1.686 pessoas entre janeiro e novembro, um número recorde.